Oi, eu sou a Carol. Seja bem-vindo ao Papo Íntimo. Quem aí já bebeu um energético numa balada ou numa festa pra ficar ligadão mais tempo? E pro seu pênis? Você nunca deu um energético? O pênis parece que tem vontade própria mesmo, né? Inclusive, tem muito homem que põe a culpa no coitado. Quando faz besteira, diz que tava pensando com a cabeça aí de baixo. Mas a verdade é que nem sempre o menino obedece o dono mesmo. Ou ejacula muito cedo, ou desce do posto antes de terminar o serviço. Pode subir de novo. Então fica ligado, porque pra manter o pênis funcionando na potência máxima por muito mais tempo, eu tenho uma novidade pra você. Produção, liga isso no máximo, por favor. É isso que o ON faz. Ele controla a sua potência. Bastam três ou quatro borrifadas que você vai espalhar bem na cabeça e no corpo do pênis. Em minutos, você sente o poder deste produto. Ele vai tirar o excesso de sensibilidade da cabeça do pênis, que vai evitar a ejaculação precoce. E ainda dá uma carga extra, que vai aumentar muito tempo de ereção, mesmo após a ejaculação. Então aqui tem potência de sobra pra você, mas potência sob controle. Porque na cama, quanto mais durar, melhor pros dois, né? Se você ainda quer um tempo extra antes de ejacular, ainda tá difícil de segurar o tempo que você gostaria? A Inti tem o parceiro ideal pro ON, o Prolongue. Como você já aplicou o ON no pênis, você pode aplicar o Prolongue apenas nos testículos. Umas três ou quatro borrifadas já são o suficiente. O Prolongue vai reduzir por um tempo a produção do esperma e dar uma segurada extra no tempo de ejaculação. Com essa dupla, qualquer homem vira uma máquina na cama. Bom, aqui só tá o combustível. Não esquece de se hidratar pra essa maratona aí, hein? Foi um prazer falar com vocês e espero que vocês aí sintam muito prazer. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri